Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, ei Conheci uma dama do Benfica Inteligente, jeitosa e gostosa Na banda todos só querem relar Se irritavam sempre que eles me viam lá Me deram corrida, de chapada das costas O babo lutava quente, mas a dama me salvou Me deram corrida, de chapada das costas O babo lutava quente, mas a dama me salvou Eis a minha heroína, ei, tama do Benfica Eis a minha heroína, ei, tama do Benfica Eis a minha heroína, ei, tama do Benfica És minha pilha, minha tropa, aquela que nunca falha Esse juiz tem inveja, mas não estragou nada Você sabe que eu te curto, bue Nosso love é mais importante Esse juiz tá lhes doer, bue E até Me lideram corrida De chapada das costas O bábulo tava quente, mas a dama me salvou Me lideram corrida De chapada das costas O bábulo tava quente, mas a dama me salvou És a minha heroína, é dama do bem ficar És a minha heroína, é dama do bem ficar És a minha heroína, é dama do bem ficar És a minha heroína, é dama do bem ficar O bábulo tá quente, mas a dama me salvou És a minha heroína, é dama do bem ficar É dama do bem ficar Mulher da minha vida E a minha heroína, é dama do bem ficar E a minha heroína, é dama do bem ficar E a minha heroína, é dama do bem ficar